Os tipos de chambres, tipos de quartos diferentes, quais são as frases úteis? E a gente começa com o choque de realidades. Uma chambre com sal de bain. Espera aí, chambre é quarto, porque a gente já descobriu isso. Chambre é quarto. Uma chambre com sal de bain. Que raio é sal de bain? Uma chambre com sal de bain. Como é que eu posso ir no hotel e falar chambre com sal de bain? E lá tem hotel que tem quarto sem banheiro? A Alessandra disse, bem, sal de bain é o banheiro. Mas mais especificamente, curiosidade para vocês, é que é um banheiro com sala de banho. Tipo, não se fala sala de banho em português, tá? Sal de bain é banheiro, mas é o banheiro onde se toma banho. Então quando eu digo chambre com sal de bain é um quarto que tem um banheiro. Pera aí, vamos ver a próxima opção. Enchambre sans douche. Sem chuveiro. Mas ó... Ah, tá aí. É por isso que esses franceses não tomam banho mesmo. Todo mundo fala pra mim que esses franceses não tomam banho. Chego no hotel, não tem chuveiro no banheiro. Na verdade, vamos ser sinceros. Não é isso. Os franceses tomam banho. Alguns, às vezes. Muitos, às vezes. E alguns, nunca. Enfim, os franceses tomam sim banho. Mas os prédios são muito antigos. E alguns dos prédios não tinham banheiro. De verdade. E por isso, hotéis muito antigos podem não ter um banheiro no quarto. E por isso, você precisa verificar se tem banheiro no quarto mesmo. E por isso, vai ser tão importante você saber perguntar se no quarto tem banheiro. Se no quarto tem chuveiro. Pior ainda. Eu acho pior. Enchambre sans toilette. Toilette é o banheiro privado. De fazer xixi e popô. Cacá. Pipi e cacá. Então, aqui em cima. Enchambre avec salle de vin. É um quarto com banheiro completo. A gente poderia dizer. Enchambre sans douche. É sem chuveiro. Tem a privada. Tem uma pia, mas não tem chuveiro. Enchambre douche. É chuveiro. Enchambre sans toilette. Toilette é banheiro. Mas aí, no caso da privada. Sem toilette. Só toilette. Não tem privada. Enchambre avec douche. É com chuveiro. Enchambre avec toilette. É com privada. Enchambre avec salle de vin. Que a gente já viu que a primeira opção é com banheiro completo. Qual você escolhe? Enchambre à un lit. Um quarto com uma cama. A un lit. Enchambre à deux lit. Duas camas. Un grôli. Grôli é uma cama de casal. Un lit supplémentaire. Essa daí é boa pra mim. Que tem um filho. Que não quero que meu filho fique dormindo no meio da minha cama. Porque é um saco. Criança no meio da cama. Se você é criança. Aprenda. Não vá dormir com seu pai e com sua mãe. No meio da cama. Que é muito desagradável. Tô brincando. É bom, mas é ruim. O famoso bom, mas é ruim. Aí você pede un lit supplémentaire. Uma cama a mais. E você pode pedir dessa forma. Je voudrais un lit supplémentaire. Aprende aqui. Esse je voudrais. Ele vai ser útil pra você. Je voudrais un lit supplémentaire. Gostaria de uma cama a mais. Na hora que você tá reservando lá o quarto. Você também pode perguntar. Esse que eu já peux voir la chambre. Você ficou na dúvida. Bateu aquela dúvida. Ainda dá tempo de você procurar outro lugar. Você pode perguntar. Esse que eu já peux voir la chambre. Posso ver o quarto? Esse que eu já peux voir la chambre. E aí você pode comentar o que você acha. Les apreciações. Você pode falar. C'est trop cher. C'est trop petit. Muito caro. Muito barato. É pequeno. C'est trop bruyant. C'est sale. Aí o Mauro tá perguntando. Como é que eu falo? C'est aceita pets. Vous acceptez les animaux? Você vai perguntar assim. Vous acceptez les animaux? Vous acceptez les animaux? Então, c'est trop cher. É muito caro. Cher significa caro. C'est trop petit. Muito pequeno. C'est trop bruyant. 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 Barulhento. Sale. Sujo. Changement. Aí você não gostou do quarto, não. Ou mudou alguma coisa. Você vai falar o quê? Je voudrais rester une nuit de plus. Aqui é se você gostou. Começou, gostou demais do hotel. Quer ficar uma noite a mais. Você vai chegar lá e falar. Excusez-moi. Je voudrais rester une nuit de plus. Gostaria de ficar uma noite a mais. Salle de bain conferindo. Completa o toalete mais doucho. Certo? Certo. Salle de bain, completo e tudo. Tá? No hotel, tá? Que é sala de banho. Tipo, você tem chuveiro ou banheira. Enfim, é bem completo. Chambon, santo, toalete. Isso é para você ir do banheiro. Pois é, Simone. Aí ela vai no corredor. No corredor tem um banheiro para todos os quartos do corredor. Não é no corredor. É no corredor tem um banheiro, tá? Je voudrais rester deux nuits. Quero ficar duas noites. A gente usa muito esse je voudrais para pedir qualquer coisa. Para pedir uma coisa que você queira. Uma mudança. Alguma coisa, por favor. Je voudrais changer de chambre. Eu queria mudar de quarto. Aí chegou a hora dos perrengues. Começou a dar tudo errado. Começou a dar tudo errado. E aí você precisa começar a conseguir se comunicar. Você vai precisar explicar o que está acontecendo. Vai lá na recepção e você vai explicar. Por exemplo. Excusez-moi. La douche não funciona. Lembra que a gente viu que douche é chuveiro. Então se não está funcionando o chuveiro, você vai chegar lá e falar. O chuveiro não está funcionando. Aí você deixa a pessoa resolver, né? Então, resumo dessas frases todas é Sempre tem alguma coisa que não está funcionando. Curiosidade porque fala em espanhol. Quando a gente fala em espanhol, não anda, significa que não funciona. Da mesma forma, quando eu falo, não marcha, significa que não funciona a coisa. Que o marcher, marcha, significa caminhar. Não caminha, não anda, não anda. Então, excusez-moi. La douche não marcha pas. O chuveiro não funciona. La televisão não marcha pas. A televisão não funciona. O telefone não marcha pas. O telefone não funciona. O climatizador não marcha pas. O ar-condicionado não está funcionando. La chauffage no marcha pas. O aquecimento não funciona. Então, descobriu essa expressão. Funciona para qualquer coisa que não funciona. Sanu marcha pas. Se você nem sabe o nome da coisa, cara, chega lá e fala assim, Sanu marcha pas. Sanu marcha pas. Sanu marcha pas. Está tudo certo. Você vai conseguir ser entendido, tá? Sanu marcha pas significa que não está funcionando. Não funciona. Mas eu posso ser mais preciso e falar Inhapa dos chodos. Não tem água quente. Inhapa dos chodos. Inhapa dos chodos. Não tem água quente. Inhapa dos serviettes. Às vezes acontece no hotel. Você chega lá no quarto e falha no sistema. Não tem toalha para você. Vai ser a falar Inhapa dos serviettes. Não tem. Serviettes. Serviettes é toalha. Inhapa dos savão. Não tem sabão. Ou o que quer que seja. Que não tenha, você vai encontrar essa forma de dizer usando essa expressão. De l'air de s'il vous plaît. Continuando nos nossos perrengues de hotel. Inhapa dos papiers toalettes. Aí ferrou-se. Imagina a situação. Você não tem banheiro no quarto. Aí o banheiro no corredor chegou lá e não tem papel. Vixe Maria. Daí ferrou. Mas ainda bem que você sabe me perguntar. E aí você fala. Il n'y a pas de papier toilette. Papier toilette. Papel higiênico. Papier toilette. Il n'y a pas de papier toilette. Não tem papel higiênico. Excusez-moi. Il n'y a pas de papier toilette dans ma chambre. Desculpa. Não tem papier toilette. Papel higiênico no quarto. Outros perrengues que podem acontecer. Menos graves. Je laissez la clé dans ma chambre. É a chave do quarto. Dentro do quarto. Quantas vezes isso acontece, né? Je laissez. Eu deixei. Je laissez la clé dans ma chambre. Deixei a chave no quarto. Je oublie la clé dans ma chambre. Outra forma de falar a mesma coisa. Eu esqueci a chave no quarto. Bom, vamos lá. A l'air de s'il vous plaît. Não chamava assim essa parte. Eu esqueci de colocar o título. Você tá saindo do hotel. Aí você vai falar. Je vous referme au chambre. S'il vous plaît. Je vais faire le chambre. Aí a pessoa vai perguntar. Quelle est votre chambre? Qual é o seu quarto? Quelle est votre chambre? Até aqui, espero que você tenha aprendido que chambre é quarto, tá? Viu lá o valor total. Aí você vai falar. Quelle est votre chambre? Qual é o seu quarto? Aí a pessoa deu a conta. Deu errado a conta. Tá? É ruim. Tá? Estranho. Aí você vai falar. Il y a une erreur dans la facture. Facture é a fatura. Tipo, fatura do cartão de crédito. Só que é a conta também. De um hotel, por exemplo. E aí você vai explicar o que aconteceu. Je ne pas telefonei. Eu não usei o telefone. Je ne pas pris du petit déjeuner. Eu não tomei café da manhã. Je ne pas pris du petit déjeuner. Je ne pas pris du boisson. Eu não peguei bebida. Expectativa versus realidade. Eu tô aqui fazendo uma aula com um monte de vocabulário. Você não tem obrigação nenhuma de saber tudo isso. Nem de lembrar tudo isso. A sua obrigação é começar a alimentar a sua curiosidade sobre a língua. O que você precisa fazer para se familiarizar? Para você conseguir, inclusive, viabilizar sonhos e morar no Canadá, na França, onde quer que seja. Não é desistir. Porque você é 100% capaz de falar francês. O que você precisa é começar a se familiarizar com o idioma. E para você se familiarizar com o idioma, você precisa ouvir mais o idioma. Você precisa perceber quando é parecido e quando é diferente. Ao invés de que quando é diferente você ficar aflito ou aflita. Tipo, ah, meu Deus, não consigo. É usar o seu gatilho da curiosidade. Ativar a curiosidade o tempo todo. Então você fala, nossa, que estranho. É assim? Pode até falar estranho. Tá? Como fala, vaso sanitário está entupido. Le toilette son bouché. Bouché. Bonnet, bouché. Meu nariz está entupido. Le toilette son bouché. E o banheiro está entupido. E o banheiro está entupido.